O que é o Thiago Leifert? A gente torce para ter um Zé da Silva, mas não, a arbitragem é de Gokberg Topalo Blue, pelo amor de Deus. O que é o Thiago Leifert? 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 Vai começar um jogo de bola. Está valendo. E aí a zaga fica com ela. E ele vai levando a bola para o ataque. Está livre ali na ponta. Vai cruzar. Olha que bola com açúcar. Bateu de goleiro. Explode na zaga. Ele chama o goleiro para o jogo. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele estava atento. Tomou a bola no campo de defesa. Belo passe para a placa de publicidade que estava ali. O gol cruzamento é bom. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Saiu o cabeceiro. Usou a cabeça no passe. Diego Renan. A arrancada é boa e é perigosa. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Lindo o desarme completo. ? Diego Renan. ? ? ? ? Usa o corpo para evitar o desarme. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Jogo de cintura para desviar do carrinho. Fim de primeiro tempo. Nem um gol por enquanto. Caio, depois desse primeiro tempo horroroso, o que os técnicos podem fazer, além de no cinema ver outra coisa? Fazer outra coisa da vida. Pousar um pouquinho mais, mexer no time. Eu acho que precisa colocar um jogador mais... O técnico tenta uma substituição. O jogo está indefinido. Os times só podem melhorar nos 45 minutos finais. Caio, foi muito ruim o primeiro tempo. Ah, muito ruim, muito sem graça. Tomara que o pessoal comece a jogar. A marcação não... Olha que boa chance. Eu acho que ele se afogou um pouquinho quando viu o goleiro na frente. Aí acabou batendo para fora. Foi muito ruim o segundo. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Sassar. Sassá. Pegou o goleiro com tranquilidade. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vontade. Até onde ele vai com a bola, hein? Vai levando a bola. O lance é perigoso. Apareceu muito bem para quebrar o galho do goleiro. O lance negativo do gol. Não deu para o goleiro. Gol! É ruim quando um time defende muito de um só cara, Caio. Mas esse aí faz muita diferença, meu. E a torcida sempre espera pelos gols dele, Thiago. E ele não costuma decepcionar. Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaugurado. Sassá. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Nossa, a marcação está completamente desarrumada. Que perigo! Menta proteger a bola com o corpo. É só tiro de meta. Os dois treinadores estão fazendo alterações. Os dois treinadores estão fazendo alterações. Falta pouco tempo. Mas ninguém se arrisca a dizer que esse é o placar final. E o estádio virou uma panela de pressão, Caio Ribeiro. Thiagão, a torcida está fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. Fá. O Fá. O Fá. O Fá. Olha o gol! Cabeça na bola! E está difícil acertar o gol. Esta coisa tão básica do futebol, Caio. O goleiro vai acabar o jogo sem sujar o uniforme, Thiagão. Finalização muito ruim. O time precisa de calma agora. Não pode sair. Não vai se precipitar. Matloni! Corta as águas! Acaba o fogo por aqui!